Olha só pessoal, fiz aqui o teste, essa luminária aqui ela tem a base aberta, ela tem esse bocal. Então eu fiz um teste agora aqui com essa outra luminária e como vocês puderam ver no time-lapse, a gente com mais papel ela se fecha aqui. Deixa eu colocar aqui o... deixa eu ver aqui, vou colocar de um jeito que eu apareça. Pronto, acho que eu apareço aqui. Espero que esteja aparecendo. Então desse jeito, olha só, ela se fecha aqui, ficou legal e tudo indica que vai dar certo. Porque ela vai ficar aqui, olha, ela precisa ficar reta aqui embaixo. E aí eu preciso fazer a outra metade. Olha só como ela faz aqui. Então aqui embaixo a gente coloca uma argola, essa argola vai segurar a parte de baixo. Mas ficou legal e aqui em cima vai fechar. E aí quando a gente fizer a outra metade, ela se fecha e vai ficar essa luminária desse jeito aqui. Então as argolas são um segredo aqui nesse caso, elas vão segurar a luminária aqui bem firme. E ficou um tamanho maior do que essa. Porque eu usei aqui nessa medida aqui, eu medi aqui, ficou um pouquinho mais de 24 centímetros. Ficou mais ou menos 24, 24 e meio. Mas aí a distância daqui, não essa distância, essa distância daqui pra cá deu 30 e... Agora eu não lembro. Aqui é 24, acho que 32. Então 24 até aqui e 32 centímetros até aqui. Então o segredo é esse. Eu cortei um papel de 50 centímetros de largura por 96 centímetros. Então é isso aí pessoal. Gente, olha só. Eu adoro fazer luminárias de origami. É uma técnica chamada T-Selection. E quem quiser participar do origami.club, vocês não vão aprender somente luminárias. Deixa eu mostrar aqui o nosso espaço. Aqui é o nosso espaço. O ateliê do origami. O único ateliê que tem tudo isso aqui disponível, aberto. Não porta aberta de rua, mas é só marcar pra vir conhecer. E tem várias técnicas de origami aqui. É o nosso espaço, é o nosso ateliê de origami. E pra quem ama origami, quem ama artesanato, visita o site origami.club. Valeu! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então você pode colocar o pendente aqui e aí depois eu encaixo de novo esse último gomo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí